Não é um aspecto só que leva à violência. É claro que aquilo que movimenta um ser humano a vitimizar outro é de ordem psíquica. Normalmente os sinais que aparecem são de ordem física, mas, por exemplo, os fatores sociais polarizam a ocorrência de violência. Então, por isso que eu digo que são questões multifatoriais e por isso precisam de ajuda multiprofissional. A violência é toda a ação ou omissão de um adulto ou de um adolescente mais velho do que aquela criança ou aquele adolescente que possa deixar sequelas visíveis ou não em todas as áreas do desenvolvimento. Então pode ser uma sequela, uma consequência física, pode ser psíquica, pode ser psicossocial, pode ser intelectual, em qualquer área do desenvolvimento. E eu acho que cabe lembrar que a violência psicológica é uma violência silenciosa, porque ela trata de denegrir a imagem do outro, de colocar o outro numa situação vexatória ou de humilhação, de minusvalia, que baixa a sua autoestima. Então muitas vezes isso não está visível como uma lesão física, mas ela é tão danosa quanto as outras violências e ela normalmente acompanha todos os outros tipos de violência. Nós temos diferentes sinais. Por exemplo, emagrecimento súbito, sem uma causa específica, queda de cabelo por estresse, hematomas, equimose, arranhões, fraturas, queimaduras, queimaduras, outras marcas, por exemplo, às vezes de uma corda, de uma varinha que bateu, de uma corrente, perda dos dentes, queimadura em língua, nos lábios. Então nós temos uma gama muito significativa de sinais físicos, mas temos nós outros sinais que também são significativos, tanto quanto esses, que são os psicocomportamentais. Então, por exemplo, uma alteração de humor muito brusca e que dure um tempo prolongado. Então aquela criança, que é uma criança, por exemplo, muito extrovertida, sociável, e de repente se mostra em isolamento social, introspectiva, introvertida. Então uma mudança que saia do padrão habitual daquela criança. Terror noturno. Ou a criança tem um sono muito atribulado ou ela tem, por exemplo, insônia. Alterações na alimentação. Uma criança que normalmente se alimenta bem fica inapetente. Ou ao contrário, come em excesso por angústia. Nos sinais de abuso sexual, é muito comum aparecer enurese e encoprese. A criança não consegue mais controlar os esfíncteres. Decréscimo no rendimento escolar. Veja, aquela criança que não está conseguindo ter um sono adequado, que não está tendo um ambiente familiar adequado para conviver, que vive, por exemplo, às vezes, junto com a violência física, com o abuso sexual, a violência doméstica com o adulto cuidador. Então ela não tem a menor condição de ter uma atenção concentrada no dia seguinte para ir para a aula. Então há um decréscimo no rendimento escolar. Muitas crianças, por exemplo, que sofrem abuso sexual, especialmente as crianças na primeira, primeiríssima infância, começam a ter um comportamento erotizado, falas erotizadas, muito além do esperado para a sua idade cronológica. E muitas vezes elas repetem esse comportamento com as outras seus coleguinhas na escola, com as outras crianças com quem convive, até mesmo com os adultos cuidadores. Então nós temos um rol muito significativo de sinais. Na situação, por exemplo, das ideações suicidas ou tentativas de suicídio, nós temos as autolisões. Então aparecem cortes acompanhados, às vezes, de emagrecimento significativo. Então é muito importante que, havendo uma mínima suspeita, se procure um atendimento. Pode ser na unidade de saúde, pode ser no conselho tutelar, pode ser num hospital de referência. E ou as crianças e os adolescentes podem falar para o seu familiar, aquela pessoa com quem sinta segurança, com quem sinta proteção para falar. Porém, se nós vamos basearmos que 67% dos casos de violência acontecem no ambiente intrafamiliar, muitas vezes aquele que deveria zelar pela proteção é aquele que está vitimizando. Então nós precisamos abrir outros canais de ajuda para a criança. que pode ser na igreja que ela frequenta, pode ser numa atividade extra que ela faça, pode ser na própria escola onde ela está, até porque, depois do ambiente familiar, o outro ambiente onde a criança passa mais tempo, onde há uma constância nas inter-relações, onde ela se sente também segura, é a escola. Então todos esses atores da sociedade são igualmente importantes no sentido de salvaguardar os direitos da criança e do adolescente e de fazer uma denúncia no momento em que entender que ali existe uma suspeita. Há que haver um diálogo dos pais ou responsáveis, das pessoas que façam essa função materna e paterna ou responsáveis das crianças, no ambiente intrafamiliar, para, primeiro, fazer com que essa criança e esse adolescente conheçam o seu corpo, saibam que esse é da sua propriedade, que é privativo, que não deve ser tocado, que não deve ser manipulado por nenhuma outra pessoa, que não seja da sua segurança, da sua confiança. E no caso de adolescentes, por exemplo, em se tratando da sexualidade, que seja quando houver consentimento e não alguma coisa interposta por um adolescente ou adulto de maioridade estabelecendo uma relação de poder. Um outro aspecto é ensinar e trabalhar relações genuínas, relações verdadeiras e que tratem dos limites internos e externos dos direitos de cada um, porque assim a gente vai fazer com que passe de uma relação baseada na agressividade para basear-se numa relação de pais. E também esse tipo de relação deve ser estabelecida na escola, deve ser estabelecida em outros ambientes onde as crianças e os adolescentes convivam. É importante abrir um diálogo que trate da diferença, que trace da tolerância entre as pessoas, que trate de trabalhar as vicissitudes que vão acontecer na nossa vida, para que assim a gente tenha relações mais genuínas, relações de solidariedade, de afeto e menos agressivas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto